Obrigado, vamos lá! Ô, Boutiqui! O programa da cachaça! Só o pirão, só o panelado! Boa noite, Piauí! Vamos dançar, galera! Uma noite sentou-se a minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho, minha vida se acabou Desde então, os rios do meu pranto Comportaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que me partem o coração Mas com forte eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei pra esquecer Um amor que surge numa mesa Entre espumas terá de terminar Uma noite sentou-se a minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei pra esquecer Um amor que surge numa mesa Um amor que surge numa mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor E entre tragos lhe dei todo o meu amor Na hora do adeus, você olhou pra mim E não acreditou, ao ver chegar o fim Tentou me seduzir, chorando me agarrou O corpo pereceu, pediu e suplicou Me perguntou por quê, mas eu não respondi Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só representava o cheque No final do mês, você não respeitava o homem Que te amou demais, só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos os três Uma nozinha com você As minhas amigas lá do Pronto Med Sempre ligadas com o botiquinho Pedindo aquele alô especial O pessoal da equipe Saí da tua vida, meu só representava o cheque No final do mês, você não respeitava o homem Que te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Aos transportadores de todos os santos Falou, meu amigo Magão Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos os três